Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia, no seu canal diário de notícias sociais. Aqui você fica por dentro de todos os assuntos relacionados ao INSS, aposentadorias, pensões, benefício da prestação continuada, direito dos idosos e também sobre as notícias relacionadas aos projetos de leis, como o 14º salário, empréstimo consignado, também em relação ao abono de final do ano, margem dos 5%, tudo aqui no canal Se Liga na Notícia. Vamos para o nosso informativo de hoje. Hoje, sexta-feira, 30 de outubro, 30 de outubro, uma ótima sexta-feira para você e toda a sua família. Vamos iniciar, olha só, gente, eu tenho três informações muito, mas muito importante para você, tá? Nós temos mais de 35 milhões de aposentados e peitonistas e nós temos um compromisso social aqui no canal Se Liga na Notícia para levar esse conteúdo para essas pessoas e eu quero pedir a sua ajuda, a sua contribuição. Vamos lá, desce o dedo aí no compartilhamento, compartilhe no grupo da família, grupo do WhatsApp, grupo dos amigos, compartilhe o nosso vídeo, vamos levar essas três informações muito importantes, tá? E também eu gostaria que você que é novo por aqui, aqui embaixo tem um botão, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber em primeira mão todas as notícias aí, diretamente no seu aparelho de forma gratuita. Basta você se inscrever, ativar o sininho e também dê o seu joinha. Olha, não estou vendo o seu joinha aqui, hein? Não estou vendo o seu joinha. Clique aqui nesse joinha, por favor, e faça os seus comentários. Vamos lá, vamos para as nossas notícias importantíssimas. Olha só, gente, principais mudanças do INSS na pandemia. Nós tivemos aí, estamos ainda vivendo um momento muito delicado e o INSS fez algumas mudanças, é uma matéria muito atualizada aqui do contábeis.com.br. E é o seguinte, quais foram as principais mudanças? Você precisa saber, até porque de repente alguma se encaixa, uma delas se encaixa naquilo que você estava aí esperando, tinha expectativa e eu gostaria muito que você prestasse atenção. Vamos lá? Primeira mudança foi em relação ao empréstimo consignado. Olha só, gente, a extensão do prazo máximo dos contratos de empréstimo consignado, de aposentados e pensionistas, foi uma das principais mudanças para quem buscou ajuda financeira nesse período. Então, lembre-se, o prazo saiu de 72 vezes para 84 vezes. Então, durante a crise, você pode fazer esse financiamento em até 84 meses. E a taxa de juros também diminuiu. Olha aqui, a taxa deixou de ser de 8, taxa máxima de 2,08% para 1,80% ao mês. Todas foram aprovadas pelo Conselho Nacional da Previdência. E a mais recente, a margem do consignado aumentou em 5%. Use com sabedoria. Procure um banco da sua confiança. Essa margem foi aumentada aí com a MP 1006. E dentro dessa medida pelo 1.006, que autorizou a margem, nós estamos dependendo aí da análise do Congresso, de outros temas. Além da margem, que já está valendo, outros temas precisam ser aprovados. Não estão valendo ainda, só a margem está valendo. Outros temas precisam ser aprovados. Por isso aqui é a nossa luta para que a MP 1006 possa ser colocada em votação. Lá nela está a suspensão do consignado e o 14º. Inclusive, vou trazer uma informação importante do 14º já já. O 13º para os aposentados foi uma outra mudança. Como medida de auxiliar financiamentos aposentados e pensionistas, o INSS antecipou o 13º salário, que foi pago em maio e junho. Alguns fatores influenciaram o pagamento, como o valor recebido pelo aposentado e o número final do benefício. A prova de vida, gente. Vamos reforçar aqui a prova de vida também. Teve uma mudança. A prova de vida está suspensa. Prova de vida suspensa. O governo iniciou também a prova de vida por meio digital, usando o aparelho do celular. lembra que, na verdade, 500 mil pessoas foram convocadas para fazer a prova de vida de forma digital. Vai continuar valendo a prova de vida presencial. Até porque muitas pessoas não têm acesso à tecnologia ainda, no aparelho, e o governo vai manter a forma tradicional. Mas vai implantar, já começou o projeto piloto, e deve sedimentar isso, para que a prova de vida seja feita também de forma digital. Ok? Essa foi uma mudança importante. A suspensão da prova de vida e a prova de vida digital. Se você recebeu uma notificação para fazer a prova de vida de forma digital, faça. Carência para prazo de desbloqueio e aumento de limite. Veja, antes dessas medidas, a pessoa, para poder fazer um empréstimo consignado, uma pessoa nova, aposentada, ela precisava esperar 90 dias. Esse prazo, agora, diminuiu para apenas 30 dias. Olha o que aconteceu. No cenário de empréstimos, aposentados e pensionistas passaram a ter a alternativa de fazer o consignado com 90 dias de carência. Então, pessoal, quando você faz o empréstimo, verifique-se no seu banco, você vai ter 90 dias para começar a pagar. Verifique com o seu banco se ele tem essa possibilidade. Novos beneficiários também ficaram dispensados de ter que aguardar 3 meses. Tinha que aguardar 3 meses para fazer o empréstimo. Agora não. Você vai aguardar apenas 30 dias, você que é aposentado novo. Tem que aguardar 30 dias. Depois disso, você já pode fazer o empréstimo. E aí, numa carência de 90 dias para começar a pagar. Teve um aumento do cartão de crédito. Vamos falar do benefício da prestação continuada? Também teve mudanças. Olha só. Já o benefício da prestação continuada, Lei 13.982, de abril de 2020, permitiu que, durante a pandemia, o INSS adiantasse o valor de R$ 600 para os beneficiários. Os idosos de 65 anos de idade ou mais, além dos deficientes de baixa renda, que pediram o benefício da prestação continuada, podem solicitar o dinheiro. Uma informação importante aqui. Outra regra que é instituída pela lei é que ter direito ao BPC é preciso que a renda familiar média por grupo familiar seja menor ou igual a um quarto do salário mínimo. Ok. Essas foram as principais mudanças durante a pandemia. Fora isso, tem mais coisa acontecendo, hein? Olha só essa matéria aqui, gente. Olha só. O INSS notifica 1,7 milhão de brasileiros segurados para revisão cadastral. Veja o que fazer. Mais um pente fino. O pente fino está reavaliando documentos que embasaram a concessão do benefício. Beneficiários estão sendo notificados por meio de carta de cumprimento de exigência. Em setembro, mais de 1,5 milhão de pessoas estavam na fila do INSS. Vamos lá. Olha só, gente. Pente fino chegando. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, está notificando por meio de carta, desde setembro, 1,7 milhão de segurados que tiveram seus benefícios revisados. De acordo com o Instituto, trata-se de uma revisão administrativa que está reavaliando os documentos que embasaram a concessão do benefício. Essa revisão abrange benefícios de todas as espécies, como pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Aí tem o modelo da carta. Vou deixar na descrição para você. Enquanto o INSS revisa o benefício já concedido, o número de processos aguardando o atendimento segue grande. Olha, gente. Está revisando e a demora para conceder o benefício. E se você for notificado? Os beneficiários que tiverem o benefício revisado estão sendo notificados por meio de cartas de cumprimento de exigência. O INSS alerta que os segurados devem ficar atentos, pois após o recebimento da carta, eles terão 60 dias para enviar a documentação solicitada. Não é necessário o envio de documentos originais. Apenas cópia simples, sem necessidade de autenticação. O envio dos documentos, pessoal, pode ser feito pelo site do INSS ou pelo meu INSS, o aplicativo meu INSS. Ok? Informação importante para você poder manter a sua situação irregular. Se você foi notificado. Vai apresentar CPF, ORG, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, carteira de trabalho e previdência. Pode entregar de forma presencial? Pode, mas vai ter que fazer agendamento. Tem que ligar no 135. Tem que ligar no 135 para ver o status da sua cidade, da sua agência. Ok? Tudo bem, pessoal? Se você não atender a exigência, seu benefício poderá ser suspenso. Vou deixar essa matéria na íntegra para você estudar e realmente não deixar passar nada. Tá bom? Parabéns ao G1 pela trilhante matéria. Agora, uma outra situação, rapidamente, gente. em relação ao 14º salário. Vou passar aqui uma atualização rápida. 14º salário. Poderão receber 14º salário ainda? Entendam. Será que ainda é possível o 14º salário, gente? Não vou ler a matéria inteira, porque vocês já sabem sobre o 14º. Agora, vamos ver o que é essa proposta. É a proposta de criação do 14º salário e para os aposentados pensionistas nesse ano de pandemia, que foi feita através de uma ideia legislativa do advogado Sandro Gonçalves. O que acontece? O 14º salário está parado, tem um projeto parado na Câmara dos Deputados e um projeto parado no Senado. Não anda, não avança esses dois projetos. E aí, o que precisa para ser aprovado o 14º? Ou esses projetos ser colocados em votação ou o Presidente da República editou a medida provisória, assim como ele fez com o aumento da margem. Então, são esses dois caminhos. Bom, para fazer a votação, o Congresso está parado. Agora vai vir as eleições, deputados federais estão preocupados com outras coisas, né? Os aposentados não tiveram nenhum benefício e nem sequer é colocado em pauta as matérias para discutir os benefícios para os aposentados. Tem a medida provisória em 2006 que vai ser analisada pelo Congresso. E nela também está embutido ali a análise da suspensão e do 14º. Então, nós temos três caminhos. Nós temos a proposta que está parada no Senado, a proposta que está parada na Câmara dos Deputados e a MP que aumentou a margem e que também vai discutir o 14º. Todos esses três caminhos precisam ser colocados em votação. E aí, ou o presidente do Senado, Davi Alcolumbo, coloque em votação esse projeto que está lá, ou o Rodrigo Maia coloque em votação o projeto que está na casa dele, o qual ele é presidente. Esperamos que eles façam isso antes do final do ano. Senão, a gente vai saber que realmente o governo engavetou esse projeto e não deu sequência. passei aqui rapidamente para trazer as informações. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que é importante a gente se manter atualizado. Ok? Um forte abraço, deixe seu comentário. Você acredita ainda em algum projeto de lei? Coloque aqui para nós. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.